Jesus, balance a figueira Irmão desconcertado, saltando com a paz do Senhor Com a capa de Bartimeu, escondendo sua vida de horror Tem crente que vai na igreja, somente pra se esconder Mas os olhos de Deus, todo o tempo podem viver Jesus, balance a figueira Nem crente se espiando, nem sequer dá mais glória a Deus Se incomoda até com o barulho dos que vão morar lá no céu Murmurando, fala do pastor Da igreja que Deus não espera Está sempre insatisfeito Essas coisas ele não tolera Jesus, balance a figueira Jesus, balance a figueira Deixa os frutos podres caírem Jesus, balance a figueira Jesus, balance a figueira Jesus, balance a figueira Deixa os frutos podres caírem Jesus, balance a figueira Irmãs que cortam o cabelo Vaidosa e maquiada Sua roupa acima dos joelhos Suas unhas todas pintadas Salto alto e desfilando Cascavelando e muito acontento Ferindo a imagem da igreja Que espero arrebatamento Jesus, balance a figueira Jesus, balance a figueira Deixa os frutos podres caírem Jesus, balance a figueira Jesus, balance a figueira Jesus, balance a figueira Deixa os frutos podres caírem Jesus, balance a figueira Mervorosos na aparência Guarda a mágoa do seu irmão Toma a ceia muito tranquilo Rebrincando com a salvação Irmão que não paga o dismo Sua vida não vai prosperar Pois sua vida em dia com Deus Porque conta terá que acertar Jesus, balança e a figueira Jesus, balança e a figueira Deixa os frutos podres caírem Jesus, balança e a figueira Jesus, balança e a figueira Estou telefonando para Deus Sabendo que Ele vai me responder Eu faço uma ligação direta E não preciso usar o DDD Você também te faz fazer o mesmo Ligando para o céu daqui pra lá Usando esta ligação direta E Deus vai responder de lá pra cá As lutas quando surgem minha vida Depressa eu já vou telefonar Eu faço essa ligação direta Diretamente ao Senhor Jeová Você também te faz fazer o mesmo Ligando para o céu daqui pra lá Usando esta ligação direta E Deus vai responder de lá pra cá Telefona para o céu não paga nada Pois este telefone Deus me deu É o maior prazer que o crente sente É quando está ligando para Deus Você também te faz fazer o mesmo Ligando para o céu daqui pra lá Usando esta ligação direta E Deus vai responder de lá pra cá Esse mundo é um mar de miséria Só se vê gente nele se afundar Muitas almas têm grande valor Já morreram dentro deste mar Com a falta de bons pescadores Em seus barcos não querem confiar E as almas estão perecendo É você que tem que ajudar Com Jesus no meu barco Eu vou Eu não vou me afundar Eu não vou me afundar Pode vir tempestade Jesus vai me abrigar Eu não vou me assustar Pois domingo ele está Com Jesus no meu barco Eu não tenho medo das ondas do mar Se você é um bom pescador Então lance a rede no mar Essa rede é o santo evangelho Para o povo você vai pregar Foi Jesus quem te fez pescador Não precisa de nada assustar Jesus Cristo é um bom pescador Jesus Cristo é o grande piloto Que no barco contigo está Com Jesus no meu barco Eu não vou me afundar Eu não vou me afundar Pode vir tempestade Jesus vai me abrigar Eu não vou me assustar Pois domingo ele está Com Jesus no meu barco Eu não tenho medo das ondas do mar O inimigo está batalhando Pra fazer o seu barco parar Se você já está preparado Também pronto para enfrentar Vem as ondas batendo com força E fazendo a água sujar Quanto mais ele suja a água Vem mais peixe pra você pescar Com Jesus no meu barco Eu não vou me afundar Eu não vou me afundar Pode vir tempestade Jesus vai me abrigar Eu não vou me assustar Pois domingo ele está Com Jesus no meu barco Eu não tenho medo das ondas do mar O crente preguiçoso ele tem essa mania Ele só aparece na igreja algum dia O crente preguiçoso ele tem essa mania Ele só aparece na igreja algum dia O crente Jesus Cristo não deva ser tolo Querer ir na igreja só quando tem bolo Quando a igreja está em oração Ele fala pra esposa hoje eu não vou não O crente preguiçoso ele tem essa mania Ele só aparece na igreja algum dia O crente preguiçoso ele tem essa mania Ele só aparece na igreja algum dia A igreja é bem pertinho daquele irmão Ele quer que põe seu nome só na oração O crente preguiçoso logo ele cai Se a igreja fica perto ele também não vai O crente preguiçoso ele tem essa mania Ele só aparece na igreja algum dia O crente preguiçoso ele tem essa mania Ele só aparece na igreja algum dia O crente preguiçoso ele tem essa mania Ele só aparece na igreja algum dia O crente preguiçoso ele tem essa mania Ele só aparece na igreja algum dia Pra ele na igreja ele também não quer Vai falando abertamente e já perdi a fé Logo fala pra os irmãos pra não insistir A igreja é muito longe e eu não quero ir O crente preguiçoso ele tem essa mania Ele só aparece na igreja algum dia O crente preguiçoso ele tem essa mania Ele só aparece na igreja algum dia O crente preguiçoso só pede oração Estou muito cansado hoje não vou não Cristo vem e o preguiçoso vai ficar aqui O céu é muito longe e eu não posso ir O crente preguiçoso ele tem essa mania Ele só aparece na igreja algum dia O crente preguiçoso ele tem essa mania Ele só aparece na igreja algum dia Sai dela povo meu agora Sai dela povo meu agora Vai saindo enquanto é tempo Pois a Babilônia vai ficar de fora A Babilônia é grande mesmo Mas ela vai ter que ficar Com toda a sua beleza No céu ela não vai entrar O tempo já está vencendo Sai da Babilônia eu já saí de lá Sai dela povo meu agora Sai dela povo meu agora Vai saindo enquanto é tempo Pois a Babilônia vai ficar de fora O fim da Babilônia é triste Também para os que vão ficar Com toda a sua idolatria No céu ela não vai entrar O tempo já está vencendo Sai da Babilônia eu já saí de lá Sai dela povo meu agora Sai dela povo meu agora Vai saindo enquanto é tempo Pois a Babilônia vai ficar de fora O inferno vai encher de drogas Que a Babilônia vai levar As coisas que aqui não presta O mestre não vai aceitar O tempo já está vencendo Sai da Babilônia eu já saí de lá Sai dela povo meu agora Sai dela povo meu agora Vai saindo enquanto é tempo Pois a Babilônia vai ficar de fora Esta espada de dois buis Corta pra lá Corta pra cá E tem que cortar Tem irmão que vai na igreja Somente pra murmurar Repara a vida dos outros Que não gosta de orar Ele mesmo não ajuda Mas gosta de esprovar Pra você que usa isso Esta espada chega lá E esta espada de dois buis Corta pra lá Corta pra cá E tem que cortar